Continuamos então na saga de caça ao tesouro aí da Black Friday, vocês pediram e eu trouxe um top aqui, os melhores livins que você tem que comprar nessa Black Friday, vamos rezar pra que todos venham com preço bom. E já adianto que vocês vão querer me matar sim, gente, porque não vou conseguir ser sucinta nesse vídeo, são muitos livins que eu tenho pra recomendar, então pega a pipoca, minha amiga, e vem comigo. Mas antes eu quero mostrar, gente, eu pedi pra ele aparecer porque tá muito bonitinho de óculos, gente, olha quem tá de óculos, tá muito grande, tá maior do que eu quase já. E nessa quarentena, eu queria até compartilhar isso com vocês rapidinho, nessa quarentena o Murilo apresentou, sabe, uma dificuldade mesmo pra... Eu percebia enquanto ele tava assistindo televisão que ele tava forçando muito os olhos, sabe, e o Murilo tá na fase, como vocês podem perceber, do estirão do crescimento, né. Ele deu uma estirada, engordou, aumentou bastante o peso e acabou dando problema de visão, que é algo hereditário, meu marido tem, miopia, astigmatismo, e o Murilo acabou apresentando agora nessa fase, nessa idade. E tá de óculos, mas tá a coisa mais linda, não tá? É o meu Clark Kent. Porque eram embaçados os pontos pequenos, agora dá pra ver nitidamente. Os pontos pequenos, letras... É, é como se eu tenho várias coisinhas pequenas no rosto, dá pra ver agora. Nossa, meus poros? É. Minhas manchas e acne e espinhas? Sim, sim. E lascou, então. E também uma marca que você tem aqui, um buraco. Eu tenho uma marca aqui, ó, de catapora. Olha, eu não vi essa marca. Ainda bem. Eu acho que eu vou começar mostrando os novos que vocês ainda não conhecem, mas vocês precisam conhecer. O primeiro que eu quero muito falar pra vocês, recomendar, é esse, gente. Que negócio maravilhoso, esse levin da Naturian. Deixa eu focar ele aqui. Minha câmera tá ruim de focar, mas eu acho que tá dando pra ver, né. Esse é o Nato Cream, no rind, acho que é assim que se pronuncia. E ele é daquele tipo de levin siliconado pro cabelo. Gente, isso pra quem tem porosidade, pra quem faz química, pra quem sofre de ponta dupla, é incrível. Vou mostrar aí a textura dele pra vocês. E ele é a base de silicone, óleo de tutano e queratina. Então ele tem ação desembaraçante, condiciona e protege. O pessoal da Naturian me explicou que a formulação dele é muito além que um levinho, assim. Ele é um tratamento mesmo, como se fosse uma máscara sem enxágue, tá. E ele promete revitalização, efeito desembaraçante, restaura, pontas duplas, cabelos quebradiz, protege do efeito nocivo do sol, vento, poluição, controla o volume e tem também proteção térmica. O efeito no meu cabelo, gente, é muito hidratante. Ele tem uma fórmula, assim, bem variada, com óleo de coco, tem vários óleos aqui na formulação. Tem proteínas, bastante proteínas, queratina, mas assim, ele não pesa o meu cabelo de óleo, não pesa. Eu sinto uma leveza, assim, gigantesca, uma maciez incrível, que até parece mais hidratante, assim. Mas você sente também uma pegadinha nutritiva, mas assim, sem peso de óleos, tá. Eu tô totalmente apaixonada nesse levin, se vocês quiserem, até trago o resultado. Hoje eu não tô utilizando ele, não. Mas se vocês quiserem, eu trago o resultado dele no meu cabelo e faço uma resenha separada, porque ele merece. Tem um cheiro também muito, muito... Ai, muito gostosinho. É um cheiro de perfume, lembra os perfumes... É docinho feito os perfumes da Lancome, sabe. Cheiro de amora, assim, muito, muito gostoso. E eu recomendo demais pra vocês esse aqui. O próximo, gente, é outra paixão, assim. Assim que ele chegou pra mim, eu comecei a utilizar, usar, usar. Queria usar em todas as lavagens. Foi difícil parar de utilizar esse levin. Esse aqui da Olorche. Parece uma máscara, tá até sujo aí, porque, gente, utilizei, levei em viagem. Tá todo meio zoadinho aí, mas é porque é muito amor por isso aqui. Esse aqui é o levin nutritivo, tá, da Olorche. Ele tem essa aparência de máscara, mas ele é assim, ó. Ó, tá vendo? Ele é muito parecido com os levinhos da Kerastase, assim, em textura e em finalização, resultado, também. Tem um cheiro muito, muito gostoso. Cheiro... Ai, eu sempre falo isso aqui no canal, né. Cheiro de produto e de salão, mas, tipo, é um cheiro de produto e de salão. Ele... Deixa eu até mostrar um pouco da textura dele. Você até acha que vai pesar, mas ele não é propriamente um creme. É como se fosse um óleo sólido. Deixa eu ver se eu consigo focar, tá vendo, ó. Conforme a gente espalha, ele vira como se fosse um óleozinho. Então, ele não pesa, gente. Isso daqui, também, pra reparar as pontas, é muito bom. Mas eu prefiro ele ainda pra utilizar com o cabelo molhado. Aplico em todo o cabelo e faço a escovação. E ele dá um resultado, assim, surpreendente, também. Resultado de seda. Ele tem proteína da seda na formulação. Super indicado pra cabelos que passaram por processos químicos. Em especial, cabelos relaxados, cabelos alisados. Dá muito certo porque ele forma uma película protetora. Olha como ele deixa as pontas. Que coisa mais rica, gente. O resultado dele no fio, assim, é muito rico. Muito, muito rico. Eu vou deixar o contato da Olorche aqui abaixo, tá? Do representante Olorche. Porque a Olorche era, até então, uma marca muito fechada de salão. Agora que os representantes estão se abrindo mais um pouco. Mas é uma marca bem fechada, restrita de salão mesmo. Então, cada cidade, assim, tem o seu representante. E eu vou deixar o contato do representante aqui de São Paulo, aqui abaixo. E se vocês precisarem, se vocês forem aí de outros estados, é só falar com ele por esse número aqui do WhatsApp. Que eles vão, ele vai te informar aí o representante da sua região, tá bom? Mas assim, ó, incrível, incrível. Só não fico falando mais porque eu tenho muita coisa pra falar aqui. Mas pense num Livin nível querastase pra mais, assim, pra mais. Eu faço um amor antigo, né? E eu não posso deixar de citar. Enforce Plus, da American Design. E esse meu aqui está novinho, que eu acabei de receber. Eles me mandaram. Ai, eu fico tão feliz, gente. Sabe, quando as marcas me mandam coisas que eu amo, assim, e que já de longa data, né? Amor antigo. Eu fiquei pulando de alegria quando eu recebi um novo. Porque ele é azulzinho e bem nutritivo. Tem manteiga de murumuru na formulação. Acho que manteiga de buriti também, alguns silicones. Manteiga de karité. Ele é óleo de argã também. Ele tem essa fórmula nutritiva, um pouquinho reconstrutora também. Mas no meu cabelo, assim, ele dá muita leveza. Nem parece tão nutritivo porque o cabelo fica muito leve. E muito, muito tratado. Eu super recomendo o Enforcer, da American Design. E vou deixar o contato também aqui abaixo. Correndo pra dar tempo de falar de tudo, gente. Ó, preciso falar desse aqui. Meu Deus, eu tô... Vamos torcer pra vir aí nos sites Beleza na Web. Ela usa todos os sites parceiros aqui do canal. Guel Niche também. Todos eles estão linkados aqui abaixo com cupom desconto, tá? Lá no Beleza na Web é sempre o cupom JOYCE10. Quando tem cupom de 20%, eu divulgo também pra vocês utilizarem. Lá no site ela usa. Quando tá 10%, é JOYCE10. Quando tá 15%, é JOYCE15, tá? E tem o Guel Niche, que é 15% de desconto sempre em produtos de cabelo e skincare. Que é o JOYCE VIP, tá? Anota aí todos os sites parceiros. E compra lá que todos são seguros. E eu preciso recomendar esse aqui pra vocês. Que é o Kerastase, da linha Aura Botânica. Esse aqui é o Leite de Soan. Não sei como se pronuncia, acho que é Soan. E não confunde porque tem três versões, tá? Tem que ser essa daqui, Leite de Soan. Ele é marronzinho, levemente clarinho. Deixa eu mostrar aqui. E esse é aquele lá que tinha sumido. Meu marido tinha guardado no banheiro dele. E eu nunca mais tinha achado. Porque tava lá dentro dos negócios, lá onde fica sabonete e tudo mais dentro do armário, sabe? E eu achando que tinha perdido ele. E ele lá, escondido. Quase um ano ele ficou lá escondido. Isso aqui, gente, é maravilhoso. Tanto pra fazer escova, quanto pra finalizar pontas também. Nossa, eu vou sair daqui com cabelo pesado. Ele é bem nutritivo. Ele também tem o óleo de coco na formulação. É totalmente liberado. Essa linha Aura Botânica da Kerastase, ela é totalmente liberada, tá? Pra quem faz as técnicas aí de no e no pull. Esses outros que eu falei até agora são low pull, tá? Eles contêm silicones, mas não contêm proibidos na formulação. E esse aqui é um amor, gente. Um amor, porque ele deixa o meu cabelo maravilhoso. E eu gosto muito dele também. Ele tem proteção térmica. E eu gosto muito dele também pra quando o meu cabelo tá com frizz, ele... Seco, sabe? Quando eu acordo assim com o cabelo muito emaranhado, com frizz e tudo mais. Ele me ajuda, eu aplico assim e parece que eu finalizei o cabelo. Porque ele dá conta de realinhar sem molhar os fios, sem tirar o efeito da escova, da chapinha, do que seja. Então assim, é muito amor, gente. Amo, amo demais. Próximo, que eu quero muito, vai naquela categoria assim de liso mágico, tá? Eu tô apaixonada nisso aqui, gente. Que é o liso maravilhoso lá do segredo dela. Lembra aquela chapinha que eu mostrei pra vocês? Aquela branca de infravermelho? É da marca Segredo dela, tá? E esse Livin também. Eles me mandaram dois. Esse em creme e um de spray. O de spray eu gostei, mas não amei. Eu amei esse, gente, que é em creme, sei lá. Deu mais certo e deu um efeito mais, sei lá, nutrido no meu cabelo. Acho que foi isso. Ele promete cabelo mais liso, efeito antifreeze, brilho intenso. Isso ele traz. E tem proteção térmica também, graças a Deus, né? Ele tem óleo de coco. Tá vendo como o óleo de coco me persegue, gente? Tá em quase tudo que eu amo. Tem óleo de coco, tem o ácido lástico e tem turmalina também na composição. Amo, amo e super recomendo pra vocês. Deixa eu mostrar a textura dele. Ele é assim, ó. Ele é em creme, mas ele é levemente siliconado também, ó. Então, um pouquinho que a gente aplica, ele já dá aquele efeito, assim, meio defrizante e de cabelo super, super liso, tá? Esse aqui é mais do tipo defrizante mesmo. Próximo, esse aqui, nossa, a Kelly pediu muita resenha desse Livin. Não consegui fazer separadamente. Desculpa, Kelly, mas tá aqui, ó. Tentar fazer uma mini resenha dele. Esse daqui é da linha Absolute Repair Pós-Química. Ele é o selador multi-reconstrutor, tá? E esse aqui, ele é diferente. Ele tem uma textura diferente. Ele tem... Não sei se eu vou conseguir mostrar aí pra vocês, mas ele... Ele tem grânulos, assim. Ele tem umas pintinhas vermelhas, sabe? Acho que não vai dar pra ver aí, não. Mas ele é bem diferente, ó. Ele é meio... Sabe? Meio cintilante também. Bem, bem diferente. Esse aqui não é defrizante. É efeito mais creme também. Cheiro gostoso. Eu amo o cheiro dessa linha Absolute Repair. Meu Deus. Me traz umas lembranças tão boas. Amo, amo. E ele promete, ó. Preencher as fissuras e a porosidade dos fios. Reestrutura com ação anti-quebra e anti-pontas duplas. Devolve movimento e brilho, tá? E tudo isso, sim. Ele cumpre maravilhosamente. Bem. Ele tem um complexo de pró-espirulina na formulação. Eu creio que seja esses pontinhos vermelhos que a gente vê. Um ativo chamado Intrafiller também. Aí, todo patenteado pela L'Oreal, né? Esse aqui, gente. Ele é liberado low pool também. Tem um ácido lático na composição, ácido glutâmico, glicina de soja. E ele dá um efeito muito, muito tratado. É um dos levinhos que mais tratam os cabelos. Eu testei esse ano o levinho também da linha Stentionist, da Kerastase. Gostei, assim. Mas, gente. Não chegou a bater. Esse aqui, em tratamento, sabe? Proteção. Ele dá um selamento, assim, no cabelo muito bom. Muito incrível, muito brilho. O cabelo não fica pesado, apesar dele ter essa função anti-quebra. Ele não encapa os fios, assim. Não fica pesado, não fica emplastado. Eu amei esse levinho. E esse aqui veio pra mim, se eu não me engano, lá do Ela Usa. Mentira, não chegou pra mim. Eu comprei ele antes de ser parceira do site Ela Usa Brasil. Eu comprei lá no site. Eu já era cliente. E tava com preço, assim, maravilhoso. Então, bora rezar pra vir de novo nesse preço maravilhoso. É incrível como eu fico animada pra falar de levinho, gente. Mas, olha, é um amor, assim, eu gosto demais de levinho. Eu acho que eu gosto mais de levinho. Eu fico mais empolgada de comprar levinho do que de comprar máscara. Eu vou fazer esse top de olhos pra Black Friday separadamente. Porque eu também tenho muitos olhos pra mostrar pra vocês. Que eu gostaria que vocês testassem. O próximo é nacional. Tem um preço muito amigo. Esse aqui vocês vão encontrar no site Ibella Cosméticos, tá? Com cupom JOYCECUPOM. Ou JOYCECUPOM, ou só JOYCE. Que é esse aqui, ó. Todo mundo que eu recomendei, que testou, comprou, comprou e testou, amou, tá? Que é o ATH, o BB Cream, da Rubelita. Gente, isso aqui dá um efeito lindo no cabelo. Eu achei o efeito dele muito, mas muito parecido. O Unique One, 10 benefícios, né? O Unique One da Revlon. Achei muito, muito parecido mesmo ao Unique One da Revlon. Até a textura é igual. É um cremezinho. Tenho que mostrar aqui pra vocês. Ó, a textura é muito igual ao Unique One. Um cremezinho bem, bem fluido. E na finalização, assim, ele dá um efeito hidratante. Assim como também o da Unique One, né? Um efeito mais hidratante. Uma pegadinha também fortalecedora ali nos fios. Tem um cheiro muito, muito gostoso. O preço é muito amigo. Ele vem com 200ml, dura pra caramba. E ele tem na composição o Panthenol e o ácido lático. Acho que tem queratina também na fórmula. E também é uma fórmula liberada low pool, tá? Não contém proibidos na fórmula não. Mas contém silicones que protegem. Aí é maravilhoso pra fio com química. Outro nacional que eu fiquei de queixo caído, ele tá aqui até leve. É o Encorpa Cabelo da Haskell. Gente, que lhe vim bom. Que lhe vim que dá brilho. Ele dá um efeito, assim, no cabelo meio de liso mágico também. Fica sem volume, totalmente selado, realinhado. Pra quem faz escova progressiva é maravilhoso. Porque ele tem efeito engrossador. Ele é indicado pra cabelo fino e ralo, tá? Ele tem ácido hialurônico e o Fisales na composição. Tá aqui um levin nacional de muita qualidade. Um levin que realmente, assim, eu encho a boca pra recomendar pra vocês. Porque tem muita qualidade, assim. Não adianta... Ai, gente, eu não me animo de fazer um top, assim, de coisa nacional. Um tanto de coisa ali baratinha que não presta. Não me animo porque eu sei que eu vou decepcionar vocês na indicação. Vocês vão comprar e vai ser a mesma coisa que nada, sabe? Esse aqui é nacional. Não é tão baratinho assim. Eu acho que ele custa, na média, sei lá, 29 reais por aí. Nem lembro o preço dele. Mas que dá resultado. Dá resultado. Trata o cabelo, sabe? Você sente que você gastou ali, mas você tá tendo. Ele tá te oferecendo. Tá te devolvendo, né? Tudo que foi gasto. E eu acho que isso que vale, assim. Bom, pra finalizar, eu quero mostrar esse aqui, gente. Que esse aqui eu comprei também lá no site Ela Usa Brasil. Que é o... Queira, como é que chama? Esse é o Queira Shape Repower da Goldwell. Esse aqui, ele é um levinho que ele promete a ação de volumização do cabelo. E, nossa, eu utilizo muito, muito com o cabelo seco. Porque ele renova as pontas do meu cabelo. E deixa o cabelo, assim, com uma textura extremamente gostosa. Extremamente macia a manteigada. Ele tem na formulação o ácido lático, que o meu cabelo ama. Tem a elastina. Elastina, assim, é excelente pros fios também. Tudo que é elastina, eu amo. E tem a queratina também. Ele é indicado pra cabelos finos e sem volume. Ele tem uma textura bem fluida. Tentar mostrar aqui. Ó, levemente transparente. Tá vendo? E é bem fluido, ó. Não pesa, mas ainda assim você sente que forma uma película no seu cabelo. Que vai deixando gradativamente... Que vontade de passar no cabelo. Que vai deixando gradativamente mais encorpado, sabe? Com movimento. Pra quem tem corte, gente, em camada. Que precisa, assim, de um levinho potente. É ação de... Como se fala? É reparação mesmo de pontas, né? Protetor de pontas e tudo mais. Vai amar, tá? Não sei dizer se ainda tem disponível lá no site. Ela usa. Mas caso não tenha, vocês joguem aí no Google. Que vocês encontram. É muito, muito bom isso daqui. O cheiro é riquíssimo. Que levinho maravilhoso. Um dos melhores que eu já utilizei na minha vida. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado das indicações. Eu acabei não falando de outros que eu amo. Mas que são mais antigos. Tipo da... Da kirastase e tudo mais. Mas tem vários vídeos de levinho. Levinhos aqui no canal. É só colocar na lupa, assim. Levinhos, Joyce e Magalhães. Que vai aparecer todos os vídeos de levinhos que tem aqui nesse canal. E eu vou dizer pra vocês. São muitos, muitos. E lá vocês vão encontrar ótimas opções também. Pra ficar de olho, tá? Na Black Friday. Eu vou linkar alguns aqui também no bloco de informações. Gente, me ajuda. Ajuda esse canal deixando o seu like e compartilhando no Facebook. Lá no Instagram, nos stories. Coloca lá pra galera ver e se informar aí dos melhores produtos pra comprar na Black Friday. Tá bom? Fico por aqui. Um beijo no coração. Desculpa falar demais. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.